Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que eu chego na casa de cada um de vocês para rezar, meditar a Palavra, e assim que a gente possa também compartilhar um pouco da vida. Se você tem alguma intenção pessoal e particular, um pedido de oração, você pode acessar logo abaixo aqui do vídeo, onde diz comentários, e aí você escreve o seu pedido de oração. Escreve a sua intenção pessoal, aquilo que está no seu coração, quem sabe te causando uma inquietação, inclusive incomodando você, tirando a sua paz. Você pode deixar o seu pedido de oração e nós vamos rezar uns pelos outros. Se você ainda não é inscrito neste canal de evangelização no YouTube, você pode também, aqui logo abaixo da tela, tem um quadradinho vermelho onde está escrito inscrever-se. Aí você clica ali e depois também, se você quiser acessar mais rapidamente os vídeos, sempre que postarmos, já entra uma mensagem aí no seu celular, clica no sininho para receber as notificações. Tá legal? Apenas uma instrução para facilitar a nossa oração diária. Você pode pegar também a sua Bíblia, para que a gente possa acompanhar, rezar juntos. O evangelho de hoje é retirado de Mateus, capítulo 17, versículos 14 ao 20. O texto diz assim, Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu, Ó gente sem fé e perversa, Até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular, Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, Se vós tiver desfé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, Vai daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Diz o texto, Se tiver desfé, Nada vos será impossível. Muitas e muitas vezes nós nos questionamos, Como é que eu faço para ter mais fé? Como que eu vou alimentar a minha fé? E de onde vem a minha fé? São perguntas que causam uma certa inquietação dentro do nosso coração. Porque as vezes nós dizemos, Não, mas eu tenho fé, eu acredito, eu rezo. Mas como que eu vou fortalecer então esta minha fé? Como que eu vou fazer para que as coisas se tornem as possíveis, aquelas que são impossíveis? Diz uma frase de um padre, Se nós fizermos tudo aquilo que é possível, Deus realizará o impossível em nós. Se fizermos tudo aquilo que é possível, Deus realizará o impossível em nós. Por isso nós precisamos, para fortalecer a nossa fé, Fazer aquilo que é possível. E aí eu pergunto para você, Será que você está fazendo tudo aquilo que é possível? Na sua caminhada de fé? O jeito e a forma e a quantidade da sua oração, Você pode melhorar? Quanto tempo você dedica a oração num dia? E de que forma é a tua oração? Qual a intensidade do seu encontro com Deus? Você pensa na oração? Ou você está ali rezando com os lábios, Mas a sua cabeça está longe? De fato, você acredita em Jesus? E se você acredita, As tuas obras, Aquilo que você faz, Condiz com aquilo que você diz que acredita? A forma como você aborda as pessoas? A forma como você cuida das coisas? Porque nós somos responsáveis, Até mesmo pela natureza? Das pessoas? Da nossa vida? A forma como nós administramos tudo isso? Será que já está no limite, Dizendo assim, Não, eu dou o máximo de mim? Ou você ainda pode melhorar? Muitas e muitas vezes nós nos deparamos com situações Que nós não conseguimos explicar, E o Evangelho de hoje relata Uma destas situações, Um homem que se aproxima de Jesus, Se coloca de joelhos e diz, Senhor, tem piedade do meu filho, Porque ele é epilético E sofre ataques Tão fortes que muitas vezes Ele cai no fogo ou na água Os discípulos não conseguiram fazer nada E aí Jesus Faz essas duas perguntas Não no sentido de dizer, Bom, eu não quero fazer Mas para nos chamar a atenção De que nós precisamos melhorar A cada dia e a cada instante Jesus diz, Até quando deverei estar convosco? Até quando vos suportarei? E Jesus diz, Traga o menino aqui perto de mim? Jesus Ameaça aquele demônio E o demônio sai daquele menino E na mesma hora O menino ficou curado A ação de Jesus em nós Ela é imediata É para o agora Mas nós precisamos Nos unir cada vez mais a Jesus Mas não de uma forma mágica Não adianta pensar Bom, eu vou dormir De uma forma Um pecador E vou acordar um santo Não, é um caminho Que se faz E nós precisamos Perseverar Neste caminho Para ver como A ação de Deus É forte Na realidade Que nós vivemos Assim como Os testemunhos Que nós lemos Aqui nesse canal De evangelização Pessoas que já Há quatro, cinco anos Acompanham o evangelho Diariamente E veem que as suas vidas Estão sendo transformadas É Deus que age Em nós Peçamos a benção De Deus Sobre cada um de nós As nossas famílias Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Um santo e abençoado Final de semana E até o próximo programa Amém